Cadê aqueles olhos que me hipnotizaram, que me deixou um pouco? Cadê aquela boca que me beijou de um jeito e tirou o meu ar? Eu pensei que ia ser só mais uma noite que ia passar Só que não passou e o tempo parou pra mim Não tô dando conta de esquecer, você ficou aqui Tá na minha cabeça, foi forte o que aconteceu Cadê você, 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 você? Você me enlouqueceu Casa comigo, te dou meu amor e tudo que é meu Será? Será que isso não é conversa de homem, gente? Será? Cadê você, amor? Vai que a gente dá uma chance pro Zé Rick e Gabriel, né? Mas olha eu aqui, você provou do mel e gostou, né? Pois vai ficar gozando, seu plano deu errado, você pode me esquecer Aposto, olha isso Com seus amigos, que eu era mais uma na sua lista de prazer Mas você jogou Com a pessoa errada Peguei um a zero pra mim Com você, com você não quero nada Com meu sentimento Sei que você quis brincar Agora você, 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 você Você quer até casar Dos seus contatos e do coração Pode me deletar Você não tem chance não, viu Zé? Só que não passou E o tempo parou pra mim Tá quase me convencendo Não tô dando conta de esquecer Você ficou aqui Com meu sentimento Sei que você quis brincar Agora você, 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 você Você quer até casar Você me enlouqueceu Casa comigo, te dou meu amor E tudo que é meu Casa comigo, te dou meu amor E tudo que é meu Eu caso, ai meu Deus Eu aceito, Zé, eu aceito 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 Obrigado.